Oi pessoal, como estão? Tudo bem? Sim, espero que estejam. Hoje eu vou apresentar para vocês um trailer Rubi fabricado pela Turiscar no ano de 1982. Espero que vocês gostem. Então pessoal, esse é o Rubi, como eu falei para vocês. Ele é um ano de 1982, fabricado pela Turiscar. É o primeiro modelo dos trailers que a Turiscar fabricava com eixo duplo. Antes dele vir a Turiscar o Brilhante Luxo, que era somente um eixo. Ele tem 5,40 metros, mais o tamanho da lança ali na frente. E ele acomoda quatro pessoas. Quanto à capacidade de tração, qual seria o melhor veículo para rebocar ele? Não vou sugerir algum veículo em específico, tá? Porque existem muitos modelos diferentes de carros hoje em dia no mercado. E o que eu sugiro sempre é verificar qual é a capacidade de tração do veículo, tá? Então aqui no interior temos o conversor ao lado da porta de entrada. A porta dele é bi-partida. Temos aqui a mesa que transforma em cama. Tem os armários aéreos aqui. Temos um ar-condicionado cônsul. Armários, micro-ondas. Temos um refrigerador de 230 litros também da cônsul. E aqui temos então a cozinha. A pia ainda em inox. Fogão quatro bocas com forno a gás. Clarabóia aqui na cozinha. E temos uma outra clarabóia também aqui em cima sobre a parte da mesa, tá, pessoal? E aqui ao fundo temos então um quarto de casal. A cama, ela fica contra a parede. Tem pessoas que gostam bastante aqui porque ele tem três janelas. Então o pessoal gosta quando tu vai acampar, tá no meio da natureza, abre as janelas, curte a paisagem de manhã cedo. Todo ele com armários aéreos ao redor. Temos um rádio aqui, um quarto também. E mais armários aqui. Por último então eu vou mostrar aqui pra vocês o banheiro. A tampa aqui da pia em fibra, água quente e fria. As torneiras originais ainda turiscar. Temos aqui um sanitário da Aquamagic. Téfor. Banheirinho aqui com armários. Espelhos. E o box todo ele em fibra. Também tem aqui uma clarabóia. E a ducha aqui. Bom pessoal, geralmente os trailers, quando são mais antigos, eles possuem somente o tanque de detritos, como é nesse caso. E eles não tem o tanque de água potável ou o tanque de água de passagem. Salvo casos que algum proprietário tenha feito essa instalação posteriormente. Então, às vezes o pessoal pergunta, cobra por que nós não informamos isso. É porque geralmente não tem. O trailer, ele foi sendo adaptado, melhorado com o tempo. E agora os novos fabricantes, eles estão melhorando isso. Claro, porque as nossas necessidades hoje são outras. Mas então, para esclarecer aqui as dúvidas. É isso então, pessoal. Dúvidas que tiverem, por favor, podem nos contatar pelo WhatsApp ou nos ligar no nosso telefone fixo. Dados completos do trailer aqui abaixo do vídeo. Clique em mostrar mais. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Ficamos. Obrigado.